O jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus A juventude vem trazendo a cruz, a cruz que é símbolo da ressurreição É sinal de vida, é sinal de esperança Vamos aplaudir a juventude que traz a cruz No peito, bem bonito Baixando a parte, baixando essa parte da frente No peito eu levo uma cruz No meu coração, o que disse Jesus De novo, no peito, segura a cruz No meu coração, a juventude pode vir aqui para a frente Tem espaço para a juventude aqui na frente A juventude pode vir aqui para a frente O que disse Jesus Eu venho do sul, uma cruz no meu coração O início do canto Venho do sul, venho do norte Levando socorro a quem precisar Paz é meu forte Pode passar por aqui, não tem problema O que eu quero é a paz, o que eu quero é viver No peito, no peito eu levo uma cruz No meu coração, o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Eu sei que eu já tenho a idade Viver a verdade, o que eu quero é ser Vindo ferido e cansado De um negro passado De guerra sem fim Vendo da bomba que tem Mas da cor que desfez Mas da cor da terra Viva Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva Nossa Senhora! Viva a juventude! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Meus irmãos e minhas irmãs! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo!